E olha, o cântico dos passarinhos, é ele ali, é ele ali, eu tô vendo, você também tá vendo, olha, é inacreditável, caralho, no cu da Austrália, essa porra tá dando no sucrilhos, eu tô falando, tá dando no sucrilhos, só eu que eu não ganhei, é impressionante. Provando carne de urso em um vilarejo na Croácia. Carne de urso, será que é bom? Veja bem, falou Luiz Amel. Mais um dia na Croácia, e eu não estou na capital do país, em Zagreb, eu estou na verdade a 80 quilômetros da cidade, estou a caminho de uma região linda, que eu tô bem ansioso pra mostrar pra você. Mas antes de chegar nesse destino, eu fiz uma parada aqui na beira da estrada, porque aqui ó, do meu lado, tem uma loja que é especializada em trufas. Se você não sabe, a Croácia é muito famosa pelas trufas. Aqui existem várias atividades aí de caça, eles chamam de caça, caça as trufas. E sabe como que eles... Cara, eu acabei de me tocar que trufa não é só chocolate. Eu acho que eu já sabia essa informação, mas eu acho que ela estava morta aqui dentro da minha cabeça. Caçam esses cogumelos, esses fungos no meio da mata, com ajuda de cachorros e porcos. Tem uma região no país que chama Istria, que é muito famosa por isso, mas essa área aqui onde eu estou também é famosa. Então a gente vai conhecer essa lojinha de trufas aqui e ver alguns produtos. Cara, eu não faço nem ideia o que é. Vou aprender agora. Pra chegar até aqui, até esse lugar, eu estou tendo a ajuda de uma agência que chama Tural. Tural Travel. Olha só o que eles disponibilizaram pra gente, uma van inteira, só pra mim e pra Clarinha. E aqui ao meu lado está o Ivan. Então, Ivan, muito obrigada por estar conosco aqui, por mostrar sua cultura, seu país. Isso foi incrível até agora. Você está bem-vindo. Eu quero ter a oportunidade de reunir todos os brasileiros. Todos os Neymars, Ronaldinhos, Roberto Carlos, Luísa, Gratia. Não são famosos apenas por causa do futebol, mas por causa de tantos lugares bonitos no nosso país. Você tem o Modric já. Modric, sim. Você não precisa o Ronaldinho, você não precisa o Neymar. Então, se você quiser... Não precisa? Será? ...na Croácia, o link da Tural Travel vai estar na descrição desse vídeo. Você clica lá, que eles oferecem uma infinidade de experiências locais. Hoje, tenho certeza que você vai gostar, então você já tem uma ideia do que fazer se vier pra cá. Vamos parar de churumelas e vamos lá conhecer agora essa loja. Cara, eu quero saber o que são essas trufas aí. É impressionante. Eu acho que eu nunca vi tantos produtos serem feitos com esse fungo, né? Tem chocolate... Não sei se não, galera. Podia estar no 4K há muito tempo. Tem licores, azeite... Hummm... Eu acho que vocês já sabem, né? A Gabriela sabe disso. Eu sou viciado em azeite, mano. Batata, tipo batata frita com trufa, massa de macarrão. Tem muita coisa, muitos itens. Tipo, parece que tudo que você conhece dá pra ficar gostoso com trufa. Então, tipo, eles têm mel com pedaços de trufa dentro, geleias, bebidas alcoólicas. E o que a vendedora estava me explicando é a primeira vez que eu vejo trufas, assim, de perto, Elas podem ficar armazenadas na geladeira aí por 7 a 10 dias. Depois disso, elas estragam. E a branca e a preta são completamente diferentes no sabor e no cheiro. Eu acho que eu vou levar um chocolate. Eles têm mostruários ali com queijo, bebida, salão... Pô, um monte de coisa com trufa ali, né? Eu aproveito todos. Adorei, o sabor de trufa é muito intenso, é muito forte. E pra não sair de mão a banana, nós compramos duas caixas de risoto por 5 euros. Pô, não sou muito fã do risoto, eu gosto, mas... Agora tínhamos uma refeição. Agora nós... Aquela refeição clássica do risoto com um pedaçaço de carne, vocês vão dentro? Pô, eu não vou te falar, velho. Tipo assim, no geral, parece bom, mas eu não sou de... Tá ligado? Não vou muito dentro, não. Paramos a van lá em cima, lá no alto. Porque aqui, do meu lado, tem esse vilarejo lindo que chama Rastok. Parece uma vila de conto de fadas. Porra, coisa linda. Lindo. É muito grande, mas casas são lindas de madeira e pedra. E vivem só 85 pessoas nesse lugar. Tem restaurantes, igrejas e eles, claro, sobrevivem do turismo. Então é um local muito visitado e, cara, fascinante. Essas cachoeiras são perto do capital da casa de muitas pessoas que vivem aqui. Nossa, muito lindo, né? Vamos dar uma caminhadinha lá dentro? Estou bem curioso para ver esse lugar de perto, para caminhar nessas coelas agora. Pô, sabe o que está faltando para ele? Eu estou conhecendo o canal dele agora, mas aparentemente não tem, né? Senão ele teria colocado. Pô, um dronezinho, não? Não está faltando um dronezinho para ele? Pô, ele que está nesses países aí que, né? A gente vai assistir mais vídeos aqui do canal dele. Ele não tem? Pô, um dronezinho, mano. Ele cairia muito bem. Se parem, pode? Será? Existe esse mundo? Não, acho que não, pô. Nada a ver. Deixa eu ver. Tem lugares que são proibidos? É, estou ligado. E claro que o fluxo de turistas aqui é bem grande. Típico que o lugar que a Gabriela adoraria ir no final de semana do verão. E está bem quente. Deve estar fazendo fácil aí, uns 30 graus Celsius ou mais. Olha isso, cara. Que lindo. Cara, coisa linda, moleque. Gostoso demais. Esse vilarejo, ele fica entre dois rios. Então, eles circulam esse local. Ali pra cima tem uma outra cidade, um pouquinho maior, que tem aproximadamente 3 mil habitantes e que não faz parte daqui, apesar de parecer, porque o vilarejo fica bem próximo desse lugar, mas são dois locais separados, com regras separadas e nomes diferentes. Muitas das casas aqui são assim, uma mistura de pedras e madeira. Olha lá. Ué, o Renegade ali não, né? Alguns hotéis, pousadas. Caminhar por Rastoke é como voltar no tempo. Fundada na Idade Média, a vila é famosa por seus moinhos de água que ainda funcionam e oferecem... Caralho, mas aí vira... Como é que é o nome do jogo? Pedras são adornadas com pontes charmosas. Deu itch, deu itch. ...e o som relaxante das cachoeiras. Cada esquina desse lugar revela paisagens incríveis. Essas cachoeiras que despencam sobre penhascos cobertos de musgo, lagos cristalinos refletindo do céu e casas de madeira com telhados vermelhos. Além de sua tranquilidade, Rastoke já foi cenário de vários filmes que sempre destacaram sua beleza natural. Ao caminhar por essas ruelas, sentindo o cheiro da natureza e ouvindo o canto dos pássaros, a sensação é de estar em um conto de fadas, onde a vida parece seguir sem pressa e sem preocupação. Esse ambiente mexe com a mente, dando a impressão de que a vida... Ué, é impossível não ter Wi-Fi aí, né? Tem, tem Wi-Fi. Deve ser legal, né, você morar num lugar que o pessoal vem visitar. O lugar é tão bonito que todo mundo vem visitar ou você mora aqui, imagina? É, eu acho que. É, tua praia, né? Sim. Eu moro onde você vem, sua planta, você mora. É. Olha, imagina só, você abrindo a porta da tua casa, você abre tua varanda e dá de cara com isso daqui, ó. Pô, será que dá pra enjoar, mano? Acho que dá, né? Tudo assim... Pô, não sei se dá. Será que tu fica irritado com o tempo, por causa desse áudio? Dessa... Sobe verde, dá legal? Olha ali, mais uma casa, o quintal. É uma piscina natural, né? Caralho, cara, full the witch, irmão. Você pode nadar. Full the witch, irmão. É uma piscina natural. É uma piscina natural. Quer ter um calôzinho desse? Um calôzinho desse? Uma estrutura de imagem, hein? Tem muitos restaurantes e bares ali dentro e não vi nenhuma barraquinha de comida. Encontramos aqui, nessa ruinha, uma mulher que vende mel. Então, mel também é uma coisa que eles produzem bastante aqui. Então, cada tipo de mel aqui tem uma nominação, ó. Um adesivinho com o nome, que significa que a abelha se alimentou de determinada flor pra produzir esse daqui, determinado pólen. Esse daqui é de... Kestlen. Olha esse. Esse daqui, se eu não me engano, é de acássia. Ela falou esse daqui. Tô com vontade de pôr a boca ali. Tá cagando tudo aí, paizão. Mas aqui eu acho que é o mais perto do mel que a gente... Que eu consumo, pelo menos, é o que mais se assemelha. Esses outros aqui têm um sabor muito floral. Então, eu confesso que não gosto muito. Eu prefiro o mel natural. Cara, a Gabriela, ela fica maluca comigo, porque quando eu encontro uma barraquinha, assim, que tem uns potinhos, uns saquinhos, biscoitinha amanteigada, uns bobeirinhas, assim... Caraca, o que vai de dinheiro nessas barraquinhas, loucura! E esse daqui é bom. Bem gostoso. Cada vidrinho, ó, ela vende por seis euros. Tem também velas, ó. Feitas com cera. Cadê os de biscoiteto? De mel? De mel, né? Cera de abelha. Seis euros. Tô levando meu mel pra casa, pra jogar naquela cachaça e ficar bebaço. Tem que levar. Tem um restaurante no final dessa ruinha, que parece ser muito bom. Vende uma comidinha tradicional. E é lá que eu vou agora, que eu tô faminto. Agora, quero ver. Ó, moleque, é muito The Witcher, mano. O cheiro da natureza aqui é muito bom. O cheiro de mato, o cheiro de flores. E ó, o cântico dos passarinhos. É ele ali! É ele ali! Eu tô vendo, você também tá vendo. É ele! Bem tranquila, né? Eu conheço. Conheço futebol. É inacreditável, cara. É, olha... É inacreditável, cara. Ali é o restaurante. Caralho, no cu da Austrália, mano. Dizarra. Essa porra tá dando no sucrilho, eu tô falando. Tá dando no sucrilho. Só eu que eu não ganhei, velho. É impressionante. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Cara, é impossível a comida desse lugar ser ruim, gente. Eu já tô cravando a informação pra vocês. É impossível. É impossível. É aí, Cardo Show! A bandeira da Croácia. Ah, então aqui ao lado também é parte dele. A linda bandeira da Croácia. A linda tem uma boneca com os ricos lá. Olha isso. No finalzinho de semana, tu sai com um boneco novo. É impossível. Alô? É impossível tu não sai com um boneco daí. Você também. Aqui, ó. Aqui são os peixes, então, que eles devem oferecer. Porque na placa, tem um peixe lá. Então deve ser a especialidade daqui. Às vezes é truta, não é não? É, às vezes é truta. Verdade. Com esse calor, nada melhor do que uma cerveja local. E essa daqui eu não provei ainda no país. Chama Osusco. Osusco. Por quatro euros. Eu comprei essa cafa. Mas é litrão, né? Não, não chega a ser litrão, né? E vamos refrescar a alma, né? Olha. Cerveja estupidamente gelada. No vilarejo de 85 habitantes. Não parece que tá geladona não, hein? Você percebeu que eu esqueci o nome do vilarejo, né? Por isso que eu não falei. Mas tá aparecendo aqui, ó. Cerveja gelada não. Não é tão amarga como as que eu gosto. Eu prefiro uma cerveja bem amarga, tipo aquelas IPA. E dizem que essa daqui, ó, é o número um da Croácia. Mas eu prefiro a que eu provei alguns vídeos atrás. Se você não viu, eu vou deixar o link passando aqui no Kerds. Vamos ver depois. Você clica lá pra assistir. Que nesse dia, além da cerveja, nós provamos aí uns oito pratos típicos no país. Era pra ter assistido esse vídeo. O que eu tenho aqui é o primeiro prato que eu pedi. É como se fosse uma entrada. Uma entradinha. Um prato de frios. Só que não são quaisquer frios, não. Isso daqui são carnes embutidos de carne de caça. Então aqui tem várias carnes exóticas pra algumas pessoas. Não tão exóticas assim pra quem vive aqui. Por isso eu paguei 18 euros. Caralho! Caralho! Que isso? 110 reais uma entrada. Eu vou comendo, provando e falando pra você do que são essas carninhas aqui. Vou começar pelo mais exótico de todos. Aqui na Croácia é permitido, com uma licença que você tem que tirar, um registro que você tem que fazer. Você consegue caçar ursos. Tem uma espécie de urso que a caça... Luiz Amel! Agora não é temporada de caça. Tanto que no cardápio, quando eu recebi ele em mãos, eu fiquei super empolgado pra pedir um bife de carne de urso. Cheguei pro garçom, mostrei pra ele e ele me disse que infelizmente, nessa época do ano... Caralho, o euro machuca, né, mano? Pô, o euro machuca, legal. O euro ele vem... Caralho, o euro ele vem como? Que isso, mano? Eles não têm mais que eles têm os frios. Como são embutidos, eles podem armazenar... Watch time, Luiz Amel, olha que sacanagem. Então não importa se é temporada, se não é temporada, eles sempre vão ter isso daqui disponível. E por que eu falei do urso? Porque a primeira carne que eu vou provar, que é a mais escura aqui, ó, é justamente desse animalzinho. F. Carne de urso. É um embutido de urso, ó, tipo um presunto. F. 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 Moleque, parece um pedaço de sei lá, não parece... F demais. Mesmo tendo morado aí por três anos no Alasca, eu não tive a chance de provar essa iguaria quando eu estive lá. Então, vamos ver se é gostoso? Eu queria provar como bife, mas como não tem, vai essa versão aqui mesmo. Presuntinho de urso. Ela tem um sabor parecido com salame, porém, depois de algumas... Pra que que ele tá botando ursinha ali enquanto ele come, cara? Que sacanagem, cara. Pô, cara, faz isso não, cara. Pô. As mastigadas, o suco, o caldo, faz você saber que não é um salame qualquer. Porque tem um gosto de carne forte. Porque, com certeza... Pô, isso aí num pãozinho com, tá ligado? Com uma pastinha, com uma saladinha. Nossa senhora. O urso que virou isso daqui não se alimentava de ração. Se alimentava das coisas que a natureza oferecia. E por isso a carne tem um sabor mais natural. Bem bom. Pra mim, a carne de urso tá aprovada. O interessante é que depois de um tempo... Com aquela maionezinha croata. Na boca, quando você prova essa carne de urso, é um gosto mais ferroso. Que lembra um pouco... Fígado. Então tem essa similar... Out. Out total. Tô fora. Eu tô fora. Nossa, eu odeio fígado, moleque. Fígado é muito bom? Nossa, eu acho fígado ruim demais. Muito fora. Pro H300 já rase em fígado. ...dade aí. Essa coisa metálica. Muito bom. O fígado tem esse gosto metálico, esse gosto meio de terra, meio amargo, tá ligado? Meio... O cheiro do fígado fazendo com cebola... E quando você dá uma colherada assim, a primeira, você fala... Caralho, muito bom. Quando tu começa a mastigar e engolir, é uma parada que... Eu não gosto, mano. Eu já fui muito gordo, galera. Mas... O fígado, ele não esteve nessa minha caminhada. Não esteve. Até eu ficar daquele tamanho. O segundo, menos intenso na coloração. Eu sei disso porque o garçom, quando trouxe aqui, ele me explicou. Esse daqui, ó... Que tem a coloração mais rosada, é carne de veado. Eu já comi carne de veado. Não. Evita. 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 Não, não faz isso, Lamelo. Lamelo. Você não é disso, Lamelo. Eu ia tocar um certo áudio de um certo streamer falando de um certo time, mas não vou fazer isso. Não vou. Em outros lugares de alça e tal, então eu acredito que o sabor vai ser parecido. Esse já lembra mais um presunto parma. Já tem mais aquela textura. Presunto parma. É mais amantegado. Parece que é até mais aveludado no sabor e na sensação. Quando você mastiga, ele derrete mais fácil que a carne de urso. Moleque, agora que eu reparei que ele tá usando o bom e o interminável relógio cárcio, né? Aquele. Bem, é bem gostoso. Tá aprovado. Agora, esse daqui, ó. Branquinho, branquinho. Quase que dá pra enxergar. Do outro lado é o embutido feito com carne de javali ou porco do mato. Esse deve ser bom pra caramba. Esse sim é mais parecido com presunto. Eu achei que o veado tinha o sabor de presunto até eu provar esse daqui. É presunto. Sem tirar nem por. Afinal, é porco também. Então, bem gostoso. Super aprovado. Esse salaminho que tá aqui, ó. É uma mistura de várias quernes aqui. Cara, tem alguém no chat que não gosta de salame? Se tiver, pode se retirar. A porta de saída é ali. Pô, que isso? Não tem como, porra. Não tem como não gostar de salame, gente. Tem carne de urso. Tem carne de veado. Tem até carne de javali também. Perfeito. Um excelente tiragosto. E de quebra, ainda vem os queijos locais produzidos aqui nesse lugar, nessa vila. Eu já provei esses queijos. Me amarro como é queijos diferentes, mano. Delicioso. Vou terminar esse pratinho de frios e eu mostro pra você o nosso segundo prato. E claro que eu não poderia sair desse lugar sem provar a truta, que é uma especialidade local. São trutas desses rios aqui que ficam em conta desse vilarejo. Aqui tem um criadouro bem ao lado, onde eles pegam ela fresquinha e trazem pra você aqui na mesa. Por um quilo, eu paguei 28 euros. Tá bem cheirinho. Paizão. Ali no aterro do Flamengo, em frente ao teu Novo Mundo, Campo 5. Dez contas eu pago nesse peixe aí, mano. Peixão maior ainda. Porra, todo... Porra, ainda bem ainda com um vinagretezinho, uma farofa. É isso, paizão. Que esculacho esse preço. Miseroso, quentinho. E vamos ver se tá gostoso. Olha isso. Olha que beleza. Pô, não falo uma parada polêmica, hein. Vocês estão prontos? Quando eu penso no trabalho que o peixe vai me dar, eu já fico meio assim, mano. Vamos dar uma espremida com o limão. É por isso que a sardinha é o melhor peixe que tem. E aí, truta? E ela foi grelhada. Então tá bem suculenta. A pele é deliciosa. Derrete na boca. E a carne, cara, tá tão boa que ela chega até a ser um pouquinho adocicada. Tem esse gosto de rio. Só que não é tão intenso. É um excelente peixe. Eu acho que ela foi temperada só com sal e o limão que eu joguei por cima. Então, sem mais. É uma excelente fruta. Eu gosto de comer carne igual um pedreiro. E ficar tirando espinha é muito chato, então prefiro um bifezinho. Ai, comida boa. É muito ruim, eu acho. E acabou que o peixe ficou mais barato do que eu achava. É 28 euros o quilo. O que a gente comeu ali os dois não deu um quilo. Deu meio quilo, eu acho. Então ficou bem mais em conta. Comida muito gostosa, muito saborosa. Tô feliz que eu provei carne de urso. Ele disse que aqui eles têm o bife, o steak, em março e abril. Nesses dois meses, eles têm pra vender. Porque eu acho que é nessa época do ano que a caça aqui é autorizada. Então, é isso. Olha que casa linda, cara. Olha isso. Olha que lugar. Olha. Que sonho, hein? Caralho, que foda. E agora, eu acho que não tem muito mais. Um wi-fizinho aí, 500 mega, 500 giga. Então, estamos a caminho de um outro lugar que é fascinante. Mas se você quiser saber onde vamos, você vai ter que assistir o próximo episódio. Porque esse já tá grande. Eu aproveito pra agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Nossa, não tem que voltar no carro dele. Então, mete o dedão no like. Se você gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos. Dá no like. Que ainda tem muita coisa interessante pra gente mostrar pra você daqui da Croácia. Dito isso, que os bons ventos continuem nos guiando sempre. Valeu, fui. Até. Pô, a gente tinha que ver o vídeo que ele chegou na Croácia, né? Acabei de ir começando por esse aqui, porque é o mais recente do canal dele. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.